Você está preparando sua primeira viagem à Espanha e sonhando com as imagens e tradições do país? Você chegou no lugar certo! Hoje vamos apresentar uma série de dicas para quem está preparando sua primeira viagem à Espanha. Eu sou Cecília. Eu sou Tony. Isto é Espanha Total. Bem-vindos ao canal do Espanha Total, onde publicamos dicas de viagens pela Espanha. Se você for novo no canal, inscreva-se e não esqueça de acionar a campainha para ser avisado cada vez que subirmos um novo vídeo. O vídeo de hoje, que vai ser bastante curto, está dedicado com muito carinho àquelas pessoas que ainda não visitaram a Espanha. Nele, você vai encontrar dicas para essa primeira viagem à Espanha. Esse vídeo vai ser uma espécie de resumo dos vídeos que já publicamos no canal e que vão atender a essa sua dúvida de uma primeira viagem pela Espanha. E durante o vídeo, vamos mencionar vários vídeos que já estão no canal e que vão estar linkados aqui abaixo na descrição do vídeo. Nossa primeira indicação é que você assista a três vídeos muito completos que vão assistir você na fase da preparação da viagem. O primeiro é o vídeo que fizemos com 10 dicas para viajar melhor pela Espanha. Nele, falamos sobre a escolha da época do ano para visitar a Espanha, sobre a melhor forma de se locomover pelo país, sobre a imigração, sobre a saúde, sobre a segurança, entre outros assuntos. O segundo vídeo que indicamos é o vídeo com 10 dicas para economizar na Espanha. Porque sabemos, com uma fase do real muito desvalorizado, cada euro importa. Voltamos a falar sobre hospedagem, atrações, transporte e compras. E apontamos uma forma ótima de economizar com a comida. No terceiro vídeo, apontamos 10 erros na programação da sua viagem na Espanha. São erros muito comuns que são cometidos por quem viaja para a Espanha e o intuito desse vídeo é evitar que você cometa esses mesmos erros. E quando você já tiver visto esses vídeos que mencionamos, vai ter que pesquisar a época do ano na qual você pretende viajar. Já gravamos um vídeo dedicado a cada mês do ano, ou seja, são 12 vídeos no total. E em cada um dos vídeos, contamos como é a Espanha nesse determinado mês. Na hora de escolher quais cidades visitar, dá uma olhada primeiro num vídeo que fizemos com nossas 20 cidades imperdíveis da Espanha. Muita inspiração para a sua viagem, com certeza. E aproveite também que já publicamos vários vídeos com ideias de roteiros que você pode fazer pela Espanha. E para ter uma passagem tranquila pela imigração espanhola, você tem que conhecer as exigências da imigração. E para isso, gravamos um vídeo te contando tudinho do que você precisa cumprir para passar tranquilamente pela imigração. Assistindo a nossa série de vídeos sobre comidinhas deliciosas, gostosas e típicas da Espanha, você vai ficar sabendo daqueles pratos que você não deveria deixar de experimentar na sua visita. Falamos sobre churros, crema catalana, cocido madrileño, turrón, calzotes. E ainda tem um vídeo dedicado ao grande amigo do viajante que é o menu do dia. E como será sua primeira visita à Espanha, muito provavelmente você vai querer conhecer Madrid e Barcelona. E aqui no canal, contamos com diversos vídeos dedicados a cada uma dessas cidades. E nesses vídeos falamos de tudo. Falamos sobre como sair do aeroporto, como funciona o transporte público, como comprar as passagens do transporte público. Falamos sobre as melhores regiões de cada uma das duas cidades para se hospedar. E até temos um vídeo dedicado aos melhores bate-voltas saindo de Madrid e saindo de Barcelona. É muito vídeo para assistir. E finalmente, queremos repetir um ponto sobre o qual costumamos insistir bastante. Você tem dúvidas? Precisa de orientações? Nós temos vários espaços onde você pode deixar a sua pergunta. É, começando aqui pelos comentários do canal, mas também nos três sites que a gente tem. O Espanha Total, o Passaporte BCN dedicado à Barcelona e o Passaporte Madrid dedicado à Madrid. Você pode comentar em qualquer um desses lugares, em qualquer um desses lugares, a gente vai responder a sua dúvida. A gente adora responder as dúvidas dos nossos leitores. E nos já mencionados Passaporte BCN e Passaporte Madrid, contamos com consultorias gratuitas de hospedagem. É, se você tiver qualquer dúvida sobre onde se hospedar, aquele hotel que você identificou e não sabe se é bom ou não é bom, pergunte e a gente vai te dar a resposta. Então, aproveite para tirar suas dúvidas, não só aqui no canal, mas também nos nossos sites. Lembrando, Passaporte BCN, Passaporte Madrid e Espanha Total. E ainda contamos com a última ferramenta ótima, que são 11 guias dedicados às principais cidades turísticas da Espanha. São guias da nossa autoria que resolvem o problema de como organizar seu tempo nas cidades, porque já fizemos isso por você. Então, dá uma olhada, porque são bem úteis. E para os leitores dos nossos guias, nós damos uma consultoria especializada para tentar melhorar a organização da sua viagem. Então, tem um bônus para os nossos leitores dos guias. E com isso, chegamos ao final do vídeo. Esperamos ter te ajudado para colocar a base da preparação dessa magnífica primeira viagem para a Espanha. E não se esqueça, a caixa de comentários está aberta para as suas dúvidas e para os seus comentários. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Compartilha com todos os seus conhecidos e conhecidas que estão preparando uma primeira viagem para a Espanha. E quem sabe a gente não se vê viajando pelo país. Hasta pronto! Hasta el próximo vídeo!